Este vídeo aqui será da série Relembrar é Viver. Então, para começar, temos uma publicação aqui no Twitter do dia 12 de novembro de 2018, quando o Bolsonaro já tinha sido eleito presidente, mas não tinha assumido ainda, e ele publicou, bem, ele, eu quero dizer, talvez o Carluxo, não sei, alguém publicou, talvez o Bolsonaro, mas provavelmente o filho dele, publicou aqui no Twitter o seguinte, seguem algumas opções de excelentes canais de informação no YouTube. E dentre esses canais apresentados aqui, você tem dois, um deles do Diego Roques, que já se tornou contra o Bolsonaro, crítico do Bolsonaro agora, e o outro canal, que é do Nando Moura, que, como eu já disse anteriormente aqui, foi um dos grandes responsáveis na internet, no YouTube, por converter votos e dar legitimidade ao Bolsonaro. Era alguém que tinha um canal imenso, com milhões de inscritos, o maior canal conservador no Brasil, e ele apresentou o Bolsonaro não como a melhor opção, não como a opção mais sensata, não como os melhores projetos de governo, mas como a única opção para o Brasil. E como a gente tinha previsto aqui, uma vez que o Bolsonaro assumisse, e esse governo caótico, despreparado, de incompetentes, certamente alguns se descolariam do Bolsonaro, porque perceberam o barco furado que tinha entrado, e o Nando demorou até para fazer isso. Outros, logo no começo do governo do Bolsonaro, já se descolaram, já se afastaram do Bolsonaro, foram fritados pelo Bolsonaro. Você tem o caso do Alexandre Frota, você tem o caso do Bebiano, depois teve o Joyce Hasselman, e um que também foi fritado pelo Bolsonaro, posteriormente, e se deu depois, em outubro de 2019, que veio esse seguinte live aqui, falando do Nando Moura. Assistam. Alguns youtubers bastante famosos. Bolsonaro fez acordo com o Capiroto, fez acordo com não sei quem, com o Papa, com não sei quem, com não sei quem, e fez um veto fake, porque ele poderia vetar depois de 4 de outubro, assim não valeria para o ano que vem. E desceram a bordura em mim. Inclusive, youtuber de São Paulo, era cabeludo, agora está careca, não vou citar o nome dele, porque eu tenho grande apreço por ele ainda, mas me esculhambaram, individualmente, muita gente esculhambou. Eu pergunto a vocês que me esculhambaram, a esse youtuber de São Paulo. Foi derrubado algum veto? Foi colocado em votação os vetos da lei eleitoral? Não. Fazem um pré-julgamento da gente? Covarde, covarde. Tentando ganhar espaço na mídia. O Bolsonaro já é igual um outro qualquer. Bem, igual outro qualquer, é muito amplo, tem muitos deputados e muitos senadores que são boas pessoas, ou todo mundo e ninguém empresta. E daí começa a esculhambar, de toda a forma possível, eu confesso que eu tenho couro duro. Então, um cara normal, eu acho, desistiria, desistiria. Ou seja, de maneira direta, o Bolsonaro chamou o modo como o Nando procedia na internet, criticando o governo, de covarde. Chamou o Nando de covarde, foi isso. Então, o próprio presidente da república se sentiu na obrigação de explicar para os seus seguidores por que um canal que ele recomendou quase um ano antes o estava atacando. Segundo o Bolsonaro, eram ataques sem propósito, sem razão, porque, afinal de contas, o governo Bolsonaro é o melhor governo do planeta. E o ataque do Nando Moura tem se dado, em grande parte, porque ele acha que o Bolsonaro se aliou à esquerda. Ou seja, em vez de confrontar o Foro de São Paulo, em vez de confrontar a hegemonia cultural, política, intelectual da esquerda no Brasil, o Bolsonaro se aliou com os esquerdistas e estava fazendo exatamente a mesma coisa que outros governos anteriores fizeram. Ou seja, trocaram não seis por meia dúzia, mas seis por três. Porque o Bolsonaro é muito pior do que qualquer outro candidato possível que houvesse para a presidência. Então, trocaram seis por meio. Não por três, por meio. E o Nando Moura está ensandecido agora, né? Ele está, assim, no modo metralhadora giratória, atacando todo mundo, atacando ex-aliados, xingando Paula Marisa, xingando Alan Santos, Lilo Vlog, atacando todo mundo, na verdade. Ontem ele passou uma noite frenética no Twitter, atacando pessoas, porque ele está ensandecido, cada vez mais isolado. E daí, um outro antigo aliado do Nando Moura, o guru do Nando Moura, né? O professor Olavo de Carvalho. Eu quero ler para vocês aqui algumas publicações antigas do Olavo de Carvalho. Uma delas aqui de 15 de abril de 2016, o Olavo de Carvalho compartilhando um vídeo do Nando Moura, meu professor é petista, e o Olavo dizendo obrigado, Nando Moura. Ou seja, uma relação aí de professor e aluno saudável, relação bastante produtiva para eles, né? Depois, aqui, 19 de setembro de 2017, o Olavo de Carvalho publicando outro vídeo do Nando Moura no Facebook e dizendo bravo Nando Moura. Ou seja, o professor aplaudindo o aluno dedicado, um grande representante dos valores conservadores brasileiros, olavistas, né? Um grande representante desse cristianismo torpe e bizarro e violento que existe no Brasil. Depois, 2019, já, 2 de abril, o Olavo de Carvalho dizendo aqui o seguinte no Facebook. Às vezes, perco um ou outro vídeo, mas sempre que posso, estou atento ao Sandro Rocha, ao Daniel Lopes, ao Teça Livre, ao Nando Moura e ao Bernardo Kister. Diversão e aprendizado. Ou seja, o professor, o mestre, o guru Olavo de Carvalho aprende também com seus discípulos, né? Sendo que dois deles aqui, Nando Moura e Sandro Rocha, já são críticos do governo Bolsonaro também. E depois, de maio de 2019, o Olavo de Carvalho publica aqui Volte, Nando Moura, custe o que custar. Afinal de contas, até aquele momento, até o maio de 2019, o Nando Moura ainda puxava o saco do Bolsonaro e do Olavo de Carvalho. Porém, quando o Nando volta, Volte, custe o que custar, o Nando volta atacando todo mundo. Como eu disse, ele voltou aqui, metendo o pé na jaca, atacando o ex-aliado, atacando todo mundo, porque o Nando não é gado. Não é gado. Defendeu o Bolsonaro até a última hora, até quando deu, até quando se tornou insustentável, mas ele não é gado, né? O Bolsonaro não é a melhor opção, é a única opção pro Brasil, e ele mesmo disse que queria uma urna eletrônica em casa pra apertar o 17 todos os dias. Ô maravilha, ô glória, onde é que tem uma urna eletrônica aí pra eu poder votar 17 todos os dias? Eu preciso ir atrás de um. Ou seja, virou o cabeção. Alguns dizem, como eu falei aqui em outros vídeos, que ele trocou de cérebro durante as férias, e daí ele voltou despirocado e atacando todo mundo. E daí, obviamente, uma vez que ele passa a criticar o governo, você vê lá o próprio Bolsonaro fazendo um vídeo criticando o Nando Moura. O Bolsonaro, que recomendou o Nando como canal confiável de informação, passa a dizer que agora não é confiável mais. Uma vez que me criticou, não é confiável mais. E o próprio Olavo de Carvalho começou a mandar indiretas pro Nando Moura. Nesse meio tempo, fez um vídeo criticando o Nando Moura. O Nando Moura ficou chateadinho, com o biquinho, tudo chateado. Disse que ia retirar os livros do professor Olavo de Carvalho da livraria dele, de onde ele vende os livros do Olavo. Não vai vender mais agora. E começou uma briga ali mais sutil. Uma briga frontal, violenta, agressiva contra opositores, contra ex-aliados. E uma briga sutil, com luva de pelica entre o professor e o discípulo. Até que veio o dia de ontem. Ontem, no dia 2 de janeiro de 2020, começando esse ano, que será problemático, com certeza, como vocês viram agora, no vídeo mais cedo, já tem uma ameaça de guerra entre Estados Unidos e Irã. Por outro lado, você tem uma guerra agora entre Olavo de Carvalho e Nando Moura. Olavo de Carvalho publica o seguinte aqui. Nando Moura é, obviamente, analfabeto funcional. Daí o Olavo publica um vídeo aqui. Nando Moura é antagonista, usa um frase do professor Olavo de Carvalho para desinformar. Entenda aqui. E o Olavo já estava publicando vídeos críticos ao Nando Moura. De outras pessoas. Outros influenciadores, outros youtubers, criticando o Nando Moura. E ele publica esse vídeo aqui, no qual essa pessoa ataca de maneira bastante agressiva, bastante ácida, com insultos, com xingamentos. De um modo, aqui é importante ressaltar, de um modo como o Nando fazia anos atrás. Então, o que o Olavo está fazendo agora é procurar um substituto. Aquele que era um canal relevante de informação, segundo o Bolsonaro. Aquele que o Olavo defendia, dizia que aprendia com ele. De repente, deixa de ter serventia. Joga o Nando Moura no meio do lixão e se torna essencial criar um novo nome. O Nando não serve mais. Precisamos de outros agora. Isso aqui, o que o Bolsonaro está fazendo e o que o Olavo está fazendo também, eu e a Heloísa de Carvalho expusemos esse método no nosso livro que a gente escreveu juntos, Meu Pai e o Grupo do Presidente, no qual a gente revela como, sistematicamente, o Olavo de Carvalho tem feito isso ao longo de toda a carreira dele. Ele cria um grupo de seguidores, de discípulos, de fanáticos, do qual o Nando fazia parte recentemente. Ele cria um grupo de fanáticos mesmo, é uma seita, ele opera como uma seita. Ele cria esse grupo, ele alimenta esse grupo, faz com que o grupo cresça e depois, num certo momento, o grupo começa a brigar internamente e o Olavo abandona o grupo e todos viram inimigos. O Olavo fez isso várias vezes, de fritar publicamente ex-amigos, ex-aliados, ex-alunos, ex-discípulos. O Olavo faz isso. São pouquíssimas as pessoas que continuam ao longo dos anos junto com o Olavo porque ele faz isso sistematicamente. Ele usa as pessoas, manipula as pessoas e quando elas perdem, se ventia, seja porque passam a criticar o professor, passam a questionar o professor, passam a duvidar daquilo que ele fala, porque, afinal de contas, o Olavo de Carvalho é um cara, um charlatão que fala um monte de asneira. Quando a pessoa passa a questionar esse tipo de coisa, o Olavo de Carvalho vai lá e frita publicamente essa pessoa e passa a criar outro grupo de fanáticos, outra seita, e assim ele abandona os antigos discípulos. A gente conta essas histórias, essas e muitas outras histórias, no livro Meu Pai, Gurudo Presidente, que está em pré-venda agora e começar a ser distribuído na metade desse mês de janeiro agora. Então, confira esse livro. Se você não comprou ainda, compre porque está com desconto. Então, o que o Olavo de Carvalho está fazendo com o Nando Moura agora, ele já fez incontáveis vezes anteriores. Vários ex-alunos do Olavo de Carvalho, quando passam a olhar os defeitos do Olavo, que são inúmeros, são vários, o Olavo vai e se volta contra esse aluno e utiliza uma massa de alunos ainda fanáticos para destruir essa pessoa. Ele faz sistematicamente e está fazendo agora isso com o Nando Moura, de destruir o Nando Moura que já está isolado. Chegou um ponto agora que o grupo olavista mais radical ainda está junto com o Olavo de Carvalho e apoiando o Bolsonaro, porque tudo que eles querem formar de acordo com recomendações e instruções do Olavo de Carvalho é formar uma militância bolsonarista, não é uma militância conservadora, não é uma militância de direita, não é uma militância cristã, é uma militância bolsonarista, ou seja, criar um grupo para defender o Bolsonaro até as últimas consequências. É o que o Olavo tem feito agora, tem reunido os discípulos mais radicais dele para fazer isso. E o Nando, como se descolou, começou a criticar esse tipo de comportamento, sabe-se lá por quê? Porque ele saiu uma pessoa antes das férias e voltou outra completamente diferente, então a gente não sabe o que se deu nesse meio tempo. Possivelmente foi uma revisão da estratégia dele de não se grudar no governo de malucos e tentar manter os negócios dele funcionando, porque o Nando lucra muito convencendo o público dele a comprar produtos que só ele acha que tem valor. Inclusive um curso, um masterclass que ele deu de política, música, religião, filosofia, de um monte de assuntos que até onde eu saiba foi altamente inspirado no Olavo de Carvalho. Então o Nando lucrou muito sendo um influenciador conservador e agora ele quer se descolar disso e mostrar que ele é o conservador de verdade e todos esses demais aí são gado, sem reflexão, sem pensamento crítico que estão colados no Bolsonaro e no Olavo de Carvalho sem fazer o julgamento crítico, sem pensar. A briga que se dá agora na extrema direita brasileira é pra ver quem é a extrema direita verdadeira. Esse é o fato. Isso é o que se está passando agora. Quem é o verdadeiro representante da extrema direita no Brasil? Olavo de Carvalho? Bolsonaro? Os olavistas? Os bolsonaristas? Diego Rocha? Fernando Moura? Danilo Gentili? Quem é? Quem é agora o verdadeiro representante da direita? A Jovem Pan? Felipe Moura Brasil? Quem é? E eles estão agora se digladiando pra tentar descobrir quem vai sobrar no final. Quem vai resistir? Eu imagino pessoalmente que o Nando será neutralizado por esse grupo. Porque é um grupo muito mais numeroso com a chancela do Olavo de Carvalho que é o mentone intelectual desse momento insano no Brasil. A gente já viu outros casos de ex-olavistas que entraram no esquecimento que foram apagados pela pressão do Olavo de Carvalho. O Nando ainda tem um canal muito grande tem repercussão ainda aquilo que ele fala ainda é ouvido mas boa parte do público dele supõe que seja um adolescente que não tem muito senso crítico e que em dois, três anos do futuro vão deixar de acompanhar o Nando Moura e perceberem como foram enganados pelo Nando. E a grande legitimidade do Nando em certa medida era a ligação dele como um representante mais jovem do Olavo de Carvalho. Ao perder essa chancela ao perder esse apoio do Olavo de Carvalho que o chama abertamente de analfabeto funcional obviamente ao perder esse apoio do Olavo de Carvalho o Nando perde boa parte da credibilidade que ele tinha. A credibilidade entre essa manada obviamente entre esse pessoal que não tem conhecimento de filosofia de política de religião de nada. O que nos resta saber na verdade é até quando o Olavo de Carvalho vai aguentar manter o apoio ao Bolsonaro. Porque uma hora também o Olavo vai abandonar o Bolsonaro quando se tornar insustentável quando se tornar cada vez mais aberta para eles a incompetência do Bolsonaro e como ele tem que jogar o jogo político que é o jogo de sempre quando se tornar evidente até que ponto eles vão manter esse apoio. Eu penso que logo eles vão começar também a se descolar do Bolsonaro. O Olavo já critica a ascensão do bolsonarismo dizendo que a direita não estava preparada para isso que ele não havia criado o ambiente intelectual e cultural que ele tinha planejado e pensado que leva décadas para formar uma geração de intelectuais que essa onda direitista no Brasil foi uma ejaculação precoce ou seja logo logo o Olavo de Carvalho vai acabar também se afastando e vai levar consigo a sua cambada de fanáticos e eu não sei até que ponto que essa fragmentação da direita não vai fortalecer a direita porque vai ampliar o campo de situação desse pessoal ou se vai fortalecer o campo oposto vai fortalecer a esquerda não sei dizer o fato aqui é importante ressaltar para concluir isso o fato é que quem opera desse modo como Olavo de Carvalho ou Bolsonaro quem opera com esse ímpeto de destruição de guerra cultural de combate e de agressividade constante são mais capazes de perdoar às vezes o inimigo deles pessoas que estão do outro lado da trincheira com o qual eles podem até manter um pacto cavalheiresco de combate que não é bem o caso do Olavo de Carvalho porque é bem sujo mas eles são mais capazes de perdoar os inimigos deles ou às vezes até se aliar aos inimigos deles em algumas circunstâncias do que eles são capazes de perdoar traidores se a gente olhar se a gente olhar na história os exemplos de líderes autoritários de governos repressivos de pessoas com esse viés ditatorial eles são inclementes com traidores então eles não vão perdoar o Nando Moura não vão perdoar o Diego Roques não vão perdoar o Danilo Gentili não vão perdoar essas pessoas todos esses que traíram entre aspas vou tomar um monte de aspas aqui mas todos esses que traíram o Bolsonaro e traíram o Olavo de Carvalho não serão perdoados pela extrema direita o fato é que eles estão isolados e vão continuar isolados e se possível Bolsonaro e o Olavo de Carvalho vão destruir essas pessoas e geralmente como a gente pode aprender com a história também via de regra os mais sujos quem joga de maneira mais suja e desleal e desonesta também ganha no final eu sei que tem sido muito divertido para muita gente acompanhar essa desintegração da extrema direita no Brasil mas como eu disse não sei até que ponto que eles vão se fortalecer também com isso se isso não vai diversificar as posições deles e permitir que eles ocupem outros espaços que não ocupavam antes porque estavam todos alinhados com uma única ideia e uma figura e uma única figura agora você tem diferentes vertentes ali na extrema direita o que é muito perigoso na minha opinião quer saber o que vocês pensam sobre isso vocês estão acompanhando essa briga aí interna na extrema direita o Olavo de Carvalho chamando o Nando Moura de analfabeto funcional o Bolsonaro chamando o Nando de covarde e o Nando brigando com todo mundo agora totalmente ensandecido atirando para todos os lados o que você pensa que vai dar isso se você acha que eles vão se fortalecer com isso com essa divisão agora cada um atuando num campo isso vai enfraquecer a posição deles o que vocês pensam deixa aqui no comentário deixa o joinha assina o canal o vídeo no após confira o livro Meu Pai, o Grupo do Presidente no que eu escrevi com a Luísa de Carvalho sobre o Olavo de Carvalho quem dispõe essas estratégias do Olavo também ao longo da sua trajetória e a gente se vê por aí abraço e até mais tchau